Oi gente, tudo bem? A maquiagem de hoje é essa aqui, lábios lilás, olhos com glitter, realmente tudo chamando a atenção. Então, quem não gostar da cor do batom, creio que muitas pessoas não estão adapitadas, né, com batom roxo, pode trocar, claro, colocar um cor de boca, ou então rosa, enfim, esse batom realmente não é todo mundo que gosta pelo outro, né, por um batom que realmente gosta. Então, mas é isso, essa foi a maquiagem de hoje, glitter, preto com glitter, boca roxa, tá? Então, se vocês quiserem saber como que eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Vou começar usando essa base de sombra aqui da NYX. Subo com ela até a rente, minha subvencelha. Opa, hoje eu vou usar essa paletinha aqui da Jasmine, eu vou usar esse bege e o preto. Com o pincel que vem na própria paleta. E vamos passando. Esse bege, ele é muito bonito. É uma das minhas cores preferidas das paletas da Jasmine. E eu particularmente amo. Passei. Agora eu vou pegar o preto com o mesmo pincel. Deixa eu fazer a caminha de pó aqui, ó. Ó o carro da pamonha. Eu resolvo gravar vídeo, o pessoal resolve papear, o carro da pamonha resolve passar, o gás também resolve passar, sim. Ó loucura. E vamos fazer o cantinho externo aqui, ó. Faço um cantinho e puxo aqui pro côncavo. Faço um pouquinho só, não muito. Aqui assim, mais ou menos. Esse preto ele é bem pigmentado, então... Pincel esfumar. Pincel esfumar. Vamos esfumar aqui o côncavo. O canto interno trazendo o preto um pouquinho mais pra dentro. A maquiagem tem que estar bem esfumada pra ficar com um efeito bem bonito. Aqui, ó. Vou pegar mais preto, porque eu quero que o preto fique escuro mesmo. E vou... Opa, vou passar aqui... E já vou dar uma subidinha aqui de novo. E vamos voltar a esfumar. Aqui, ok, ok. Vamos esfumar mais. Vou pegar o bege de novo. E vou trazer ele mais um pouquinho pra dentro, tá? Pra cima do preto mesmo. Aqui. Eu vou pegar o branquinho e vou iluminar, gente, a minha sobrancelha, tá? Tô usando o pincel da Macrylan. Vamos já com o glitter. Eu vou usar o fixador da Colos. Peguei... Ai... Vou dar uma batidinha aqui assim. Ela não esfrega, porque ele tira a sombra. O glitter que eu vou usar vai ser um holográfico. E vou grudar com o pincel de cerdas sintéticas. Ok. Vamos voltar pro preto. Vou limpar essa sujeira aqui. Delineador. Esse aqui é o da Vult. Lápis de olho preto. Esse aqui também é da Vult. Máscara de cílios. Vou usar o bronzeiro número 2 da Vult. Vou pegar um pouco do iluminador também. os lábios. Eu vou usar esse batom aqui do Felicitá. É o sonho. Bom, pessoal. Então, a maquiagem de hoje está pronta. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.